E já está em casa o taxista que foi vítima de bandidos durante um assalto. O taxista é de Apiacá, foi chamado por um casal para fazer uma corrida para Jacá, no interior de São José do Calçado. Mas, ao chegar numa região de mata, mandaram ele parar o carro. Foi aí que começaram as agressões. Conhecido como Romildo do Táxi, ele ficou assim, depois de ser espancado, com socos, chutes e até golpes de faca. Esse crime foi a quinta noite e ontem o taxista teve alta do hospital. Nossa, a gente deseja para ele uma boa recuperação. Já os criminosos fugiram, levando dinheiro, celular e cartões. Mas, logo foram encontrados pela PM numa casa no interior de Bom Jesus, do Itabapuana.